Festa com véio é de roupa nova E na van que se comemorou Senti no bolso aquela alegria Quando peguei na mão o meu cartão A compra inteira passa num segundo Olha o desconto, mas que descontão Eu perguntava, é só esse mês? Aniversário é só esse mês? Lembrar você, comprar na van não faz mal